churrasqueira que dá para assar um boi inteiro quase um banheiro aqui fora tem um terreno por baixo ali vou gravar que se não o vídeo fica muito grande o terreno está à venda com a casa ponto comercial não tem forro tem que pôr um forrinho valor cento e vinte mil aqui na cozinha a cozinha aqui até vou de tamanho da importa posto uma lona tipo forro aqui ó aqui eu for dentro do balcão quarto balcão para dentro aqui tem um quarto que pode ser feito quarto ou estoque para quem quiser construir uma casa tem um banheiro aqui mas tem que dar uma pintada uma retocada nele banheiro quarto aqui botando a tabinha do forrinho ali aqui no fundo tem um terreno grande que vai no fundo ali também dá para construir umas duas casas do tamanho aqui são 400 metros do terreno é a frente está a venda valor cento e vinte mil ou troca em casa no município de congoial ou pouso alegre beleza qualquer dúvida entre em contato 35 9 2 0 3 5 7 5 2 9 9 2 0 3 5 7 5 2 beleza muito obrigado obrigado